Oi gente! Bom, quando eu apareço aqui assim, de roupão, sem maquiagem, com a toalha na cabeça, vocês já sabem que é vídeo de finalização, né? Pois é, hoje eu trouxe pra vocês uma nova finalização que eu estou fazendo muito, que ela envolve definição e volume. Eu sei que eu já fiz vários vídeos de finalização aqui no canal, tem várias finalizações diferentes, tem várias que dão definição e volume, só que essa de hoje tem algumas coisas diferentes e vocês vão entender porquê. Quem acompanhou a live que eu fiz no Facebook esses dias, viu que eu citei essa finalização e vários meninos ficaram interessados, queriam saber mais. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu fiz um mix aí na finalização que deu muito certo e que eu estou usando demais. Então, assim, é praticamente minha finalização atualizada mesmo, né? Só que, assim, cacheada, muda de finalização quase toda semana. Eu não sei se vocês aí são assim, eu sou. Então, eu não posso nem falar que é atualizado, porque talvez no dia que esse vídeo for ao ar, não seja mais. Mas, enfim. Então, se você gosta de vídeo de finalização, já clica muito aqui em gostei, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E é isso, vamos lá. Meu cabelo tá bem definidinho, porque eu hidratei ele bastante. Então, mesmo depois que eu lavei, enxaguei, ele continuou bem definidinho, bem cuidado, como vocês podem ver. Usei a topo dedo liberada, que vocês sabem que eu estou amando ela muito. E adicionei muito óleo também pra nutrir mais. A primeira coisa que eu vou fazer é separar as mechas. Eu tô separando o meu cabelo da mesma forma de sempre. Quase sempre, né? Pronto, aí eu vou começar aqui pela parte de baixo. E aí o mix que eu falei pra vocês, que eu tô amando muito, é o seguinte. Tem esse creme aqui, nutrição reparadora, da Salon Line, que eu amo. Foi um dos primeiros produtos que eu testei, se vocês fuçarem aí no canal. Vocês vão ver que foi um dos primeiros produtos da Salon Line que eu conheci, que eu comecei a usar. E é um dos meus queridinhos até hoje. E como ele é um produto super nutritivo, com muitos óleos, eu descobri que quando a gente mistura uma gelatina, dá muito certo. Então eu tô usando muito essa gelatina de transição capilar. Eu sei que eu não estou em transição, mas como ela promete muita definição, eu gosto de apostar nela. E sempre quando eu uso gelatina, eu acho que ajuda a dar volume também, porque eu não sei. Parece que a gelatina, ela define, mas dá uma leveza pro cabelo. Tipo, deixa ele durinho, mas dá leveza. Eu não sei explicar. Sério, eu uso esse creme assim, demais. Como vocês podem ver, ele é de 1kg. E olha a situação que já tá. Aí eu começo aplicando ele aqui no meu cabelo. E o negócio, gente, é isso aqui, ó. Eu vou fazendo fitagem. Hoje vai ser fitagem mesmo, não vai ser nenhum outro tipo de fitagem. É a fitagem tradicional mesmo. Ah, fitagem, pra quem não sabe, é você finalizar o seu cabelo separando ele assim, ó, em fitas. E agora, entre esse mix que eu tô apaixonada, vou pegar a gelatina. O cheiro e a textura de gelatina. Vamos lá, vamos lá. E vou aplicando aqui. Eu começo aplicando mais na pontinha. Vocês vão ver que a gelatina vai tirando esse aspecto muito oleosinho do creme, sabe? Porque eu não gosto, né, do aspecto oleoso. Mas é um resultado diferente. E diferente da última finalização que eu postei aqui no canal, eu tô chegando no produto mais perto da raiz. Eu sempre apliquei mais produto, assim, um pouco mais perto da raiz. Não muito, óbvio. Mas, assim, uma quantidade, sim, eu aplicava. Mas na última que eu postei, eu não tava aplicando quase nada na raiz. E agora eu voltei a aplicar, mas, tipo, sempre concentrando nas pontas e depois vai subindo pra raiz, sabe? Óbvio que a gente não pode ficar acumulando muito creme no couro cabeludo. E aí, fica assim, ó, super, super definidinho. E a textura desse creme com gelatina no cabelo é muito gostosa, sabe? Não resseca nada, como vocês podem ver. A dica que eu sempre faço é prender a parte que você já finalizou pra não misturar com o que você vai finalizar. Olhem só, como define dar brilho. Aqui agora eu tô dando uma amassadinha, assim, nos cachos, ó. Mas depois que ficar muito encolhida, a gente dá aqueles truques, né? Gente, que textura boa que o cabelo fica. Essas mechas aqui da frente, eu gosto de pegar partes menores, que eu dou mais atenção pra essa parte da frente. Pronto, eu terminei de aplicar os produtos e fazer a fitagem em todo o meu cabelo. Dei muita atenção pra cada mecha, principalmente aqui na frente. E aí a textura fica bem definida quando a gente dá mais atenção. Sem falar que esse mix desse creme com a gelatina dá muito certo pra quem quer definição. Mas depois vocês vão ver que também vai dar certo de dar volume. Então, eu vou ficar por aqui. Mas amanhã eu volto, porque agora é a noite, gente. Eu estou finalizando o meu cabelo. Mas aí eu quero deixar ele secar um pouco natural e tal. E amanhã eu mostro pra vocês como que fica o resultado final dessa finalização. Depois eu voltei, o meu cabelo ainda tava meio úmido. E a primeira coisa que eu fiz foi separar os cachinhos dessa forma aí que vocês estão vendo. Só pro cabelo ficar mais soltinho e os cachos não ficarem muito grudados. Na verdade, eu já tinha feito isso antes, mas aí depois eu repeti o processo no vídeo. Depois eu vim com o secador batendo em todo o meu cabelo. Vocês sabem que eu amo secador porque ele que dá mais volume no meu cabelo, sabe? Ele ajuda a diminuir o fator encolhimento. E claro, não podia faltar o pente garfo, né? Pra dar volume. Então, eu vou garfando todo o meu cabelo. Na verdade, mais na raiz, né? Mas em toda a raiz do meu cabelo. Vocês vão ver que ele vai ficar bem soltinho e vai ajudar bastante no volume. E foi esse o resultado final. Como vocês podem ver, aquela dica de ir abrindo o cacho assim com a mão faz toda a diferença. Meu cabelo ficou bem mais solto. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de clicar em gostei. De se inscreverem aqui no canal. De me acompanharem nas redes sociais. E é isso. Um beijo e tchau!